Hoje é dia de fogo no feno, hoje é dia de paredão, hoje é dia de eliminação, hoje é dia de bebadinho, porque está começando o primeiro termino ou não termino, roda a vinheta. E para essa primeira versão desse quadro maravilhoso que eu pretendo fazer várias vezes aqui nesse canal, eu trouxe o casal mais polêmico das interwebs, das internets. O casal que é um pouquinho tóxico, o casal que é um pouquinho assim, babadinho, isso não pode, isso pode. Então, o Jôme está aqui de festeira, né? Com vocês, Dani! É mentira, Jôme, é mentira. Para, tóxico. Alô, galera! Tá ligado? Eu sei a Thierry, com o bichinho de Thierry. Eles namoram já há mais de... Você tinha 14 anos, né, tá? Quando eu descobri que ela estava mandando um audizinho pra ele. 14 anos. Beijo no... Nego, 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 hoje eles têm 29 anos. Quantos anos de relação, Thierry? Eu tinha 16 anos. Como você conheceu? Como vocês conhecerem? Só um começo. Só pra dar uma introdução. Só pra dar uma introdução do relacionamento. Só pra dar uma na Kermesse, né? Lá no capão. 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 Eu tinha 12 anos e também na Kermesse. Ah, é? Aí a gente conheceu na primeira vista. Foi como? Não, a gente se conheceu. Aí nós ficamos amigos um tempo. Depois de um ano, né? Um ano, meu primeiro beijo. Depois de um ano. Mas você já insistia aqui? Ah, não. Já foi na intenção, né? Já foi na intenção? Não, mas a gente era... Ah, cara, quando eu peguei vai estar mandando um áudio de madrugada pra ele. Desculpa. Mentira, ela tinha 14. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo babadeiro. Por quê? Vocês mandaram situações lá no meu Instagram. Situações que vocês já viveram. Coisas do relacionamento de vocês. E eu vou perguntar pros meus convidados se eles terminariam ou não a relação por conta desse motivo aí que vocês mandaram. Então bora lá? Primeira pergunta. Deixa aqui, ó. Eles mandaram várias... Cinto. Chaco eterno. Cinto as penas. Porque tudo pra ela terminaria. Vamos lá. Se descobrisse que seu boy tem um aplicativo de pegação no celular. No meu caso, não teve nem conversa. Só pra conversar com o seu outro, tá? Certo. Fazer amizade, o Tinder. Não, lógico que não. Tchau, imensa. Tchau, imensa. Tchau, imensa. Tchau, imensa. Tá na intenção. Já é aplicativo de relacionamento é pra quê? Relacionamento pode ser amizade. Ai, amizade. Foi da amizade na escola. Nós era amigo, ó. Hoje paramos. Nós era amigo. Curtidas em fotos sensuais. De famosa. Não. Tipo assim, o que eu faria? Eu ia falar. Ó, não gosto que você fica curtindo. É deselegante, né? É deselegante. É deselegante. É deselegante. É deselegante. É chato. É chato. O rabão dele era bosta. Na hora, aí todo salão que a pessoa entra de menina pra curtir dentro do outro. É chato. E tem que falar. Aí você fala, não gosta. É deselegante, né? Só tem postura. E ela que senta. Aí se a pessoa continuar. Se for de famosa. Se a pessoa continuar e termina, né? Você termina? É, não. Tipo, se for gente famosa, não tem possibilidade nenhuma. Ficar curtindo todas as fotos do biquíni. Sem noção. Ele sempre segue um monte de menina sem conhecer. Direito. Não acho que eu não conheço. Mas ele deve conhecer. Do nada. Todo dia seguindo três. Três menininhas. Algum lugarzinho ele viu, conhece ou ouviu falar. E se fosse ela também. Tipo, do nada seguia uns três caras. Eu ia chamar a atenção e falava, vamos ver. É bom. Mas vocês dão uma olhada no Instagram da pessoa? Tipo, dá uma olhada no Instagram dela que ela tá fazendo? Não, não. Até quase não usa, né? Não, mas... Mas e o dele? Tipo assim, quem é a pessoa que você fez? Já aconteceu isso? Já. Pergunta, é. Começa da onde? Tão aqui deitados no Instagram. Aí passa uma pessoa. Vou te dar onde se conhecer. Eu achei. Estudei. 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 Ele ou ela dá prioridade pros amigos e deixa você sempre segundo plano. A prioridade é sempre os amigos. Não tem como não. Tem que ter amigo, tem que ter amizade, tem que ver os amigos, tem que ver as amigas, tem que ter de momento. Prioridade é o casal. Mas prioridade é casal, né? Não tem como. Tem uma babadeira. Então isso aí você dá de ministro também. Prioridade é o casal, mas pode sair, pode dar rolê. Dá rolê assim, né? Dá rolê assim. Eu falei que pode, no contrato, não é? Camila perguntou assim. Aí vamos dar resposta. Se o banho for te pegar de carro, mas a amiguinha dele tava no banco da freira, não? Minha filha. 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 Não pode. Não. Não tem lógica. É sério, gente? Lógico. Amiga de ano, 10 anos. Amiga de ano, 10 anos. Amigo. Tem amigo? Tipo, se o garoto for buscar eu, o amigo vai, passa pro papo de trás. Aí passa pro papo de trás. Lógico. Você se sentir mal indo atrás e o amigo na frente? Da sério de pau? É. É? Vem comigo, escrito nego. Meu Deus. Nego propõe uma relação a três, termina ou não termina? Do nada chega aqui. Nossa, do nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Entenda, vai me sentir gentil. Nossa, tá louco. Termina na hora. Na hora, tá? Na hora, né? Não, tá bom então. Não, tá bom então. Não, tá bom então. Desse pensamento, filho. Tchau. Não, uma vez eu fiz uma piadinha. Eu tava namorando e eu fiz uma piadinha. Não, não. Essa piadinha a pessoa já quer falar. Você com certeza fez essa piadinha. É. Mentinha. Vai que aceita. Vai que aceita. Não, tava em relação ao estomar muito cagada. A gente não fazia muita coisa. Vai chamar outro e vai cagar mais. Calma aí. Tava meio cagadinha. A pessoa já não chegava mais junto, não deixava eu chegar junto. Aí eu falei assim... Esse jeito vai ficar bem, né? Colocar outra pessoa. Já era. Foi um discurso. Eu tô chorando. Não tô chorando. A Eva, você quer? Olha o que você vai falar. Que pessoa faria isso pra você? Mas a pessoa falou pra mim, se você, por amor eu faria. Ia ficar triste. Ia ficar triste com a situação. Mas ela falou assim, por amor eu faria, né? Ia ficar triste com isso, mas iria acostumar com o tempo. Amor. Amor. Oxi. Você descobre que ele ou ela apaga conversas com outras pessoas. Nossa. Pode ser qualquer pessoa. Não tá falando tipo um paquera, nada. Tipo assim, você pegou um primo, um primo. Pode ser um primo que apaga as conversas com o primo dele. Tudo. Conversa e apaga. Não, tipo assim, se ele apaga as conversas com todo mundo do celular dele. É o que ele apaga. Agora tipo assim, não apaga com ninguém, mas com essa pessoa apaga. Alguma coisa tem. É? Ele ia ficar puta? Ia ficar puta. Mas quando você atara apaga, tipo assim, conversa com a Letícia Simone. Não, por exemplo. Eu deixo com todas as minhas amigas, mas com a Letícia eu sempre apago. É porque alguma coisinha vai falar. Eu tô pedindo que você tá contendo pra ela. Alguma coisinha vai falar. Eu tô falando. Eu tô até dando uma olhada. Qualquer babadina tá falando, não vai. Vocês tem ex-namorados? Não. Você não tem nenhuma ex-namorada? Você também não tem, né? Só de adolescência, né? É. É uma coisa que é meio óbvia, né gente? Pegar o boy mandando nude pra outra pessoa. Mas você não dá nem pra você nem responder, né? Você não podia nem ter mandado, né? Isso aí não podia ter falado. Nossa, mas eu já estive com gente que falou assim... Ah, falou pra mim antes de começar a namorar. Do nada, né? A gente tá tendo uma relação, se conhecendo vários dias. Ah, mas mandar um nude, conversar umas conversas picantes com outra pessoa, não é traição. Então é o quê, meu filho? Você não chegou a FF. Hã? Meu filho... Tá na intenção só na Facebook, mas se tiver a oportunidade vai fazer. Péssimo, viu, essa pessoa. Vocês não namoraram, né? Não, não namorei não. É que isso aqui tem umas muito improváveis, gente. Vocês não iam fazer nunca. Aqui ó, o Thar pega o negro se insinuando pro filho. Tá muito improvável. Não tem como. Tenta que pegou fazendo produtividade pra mim. Fica, me dá tariquete! Tariquete! Na madruga subindo pra cama do Fernando. Tá bem na madrugada e não vai. Você termina comigo ou com o dedo? Termina com o negro, né? Você fica comigo não, continua a relação normal. Não, se você pega ele... É ele... É elegante, hein? É elegante esse tio. O boy tá de conversa ou a girl tá de conversa com o menino ou a menina que você não gosta. E ele sabe disso. Aquela pessoa que você não gosta. Tipo, Guilherme, você sabe que eu não gosto dela. Vai ficar conversando? A mesma coisa. Tá indo lá conversando com o cara. Não vai ter conversado, né? Falou, não é isso daí, tá? É. Que eu não gosto e tal. Mas ele tem várias mensagens... Não, mas tipo assim, por exemplo, uma amiga minha que ele não vai muito ficar cara, mas ela é minha amiga de anos. Eu não gostaria de falar com a minha amiga de anos porque ele não vai muito ficar cara. Que ela para de falar com todo mundo. Por causa do relacionamento. Você vai se fuder. Sua sogra, pensa aí a sogra de cada um, proíbe a sua entrada na casa deles em qualquer evento da família, termina ou não termina. Esse aqui um monte de casal passa. Se sua família não apoia, se sua família não gosta de alguma coisa. Mas também tem compromisso também, né? É tipo, não, você conhece... É, não, tem família que também é zírica. Não, você conhece sua família, você sabe. Se é uma família suave e a família não gosta é porque sabe que alguma coisa tem. A pessoa de alguma coisa... É para não gostar. No fundo você sabe se é porque o seu boy ou a sua mina é zoado. Tranqueira. Tranqueira. É tranqueira. E a família não aceita, tipo assim, sabe que vai dar merda. Tipo assim, por exemplo, a família, antes de nem conhecer, já tipo julgar. Você já sabe que é uma coisinha da família. A família que não é tóxica. Mas tipo, a família conhecer, ver e ver que é uma pessoa que não é legal, que não é pra você, alguma coisa tem. É. Agora, se você tem uma mãe que liga dizendo que tu nunca gosta de ninguém, então você já sabe que... Ele se viu, ele se viu, porque a família inteira não gostou. Não, depois ele percebeu. Depois ele percebeu. Depois ele percebeu. E aí tinha nada contra. Depois veio uma idade doida, a família... Foi vindo uma idade doida. Aí foi fuxico entre família, aquela fuxica. E eu descobri só depois que eu terminei que a família inteira não aprovava e não gostava não. E no final a família estava certa. Agora, se a sogra fosse intrometida demais? Você acha que é motivo pra terminar ou não? Porque é dar pra puxar que ele. Ah, depende. Se for uma sogra xarope, não acompanha com a mãe. Ah, vai viver você. Não, você tem que dar um cortezinho. É, dá um cortezinho. Ah, mas quando é xarope no filho, é a periquinha. Quando o xarope é a vida toda. É um cara que vale a pena coitar a mãe. A família interfere muito no relacionamento. Se a família não gosta... Mas a família é bright, né, Gui? Porra, senhor. Já sou um escarião, já. E Gui já adentou. Gui tá na cama. A minha família é uma taca também. Agora, se o nego sair pra beber com a Almi sem avisar... Já tem o código. A Almi é meu irmão. Vai, o código do Almi é o quê, Té? Se o nego tiver muito de contatinho com a Almi, você conversa... Não quero ser perto do Almi. Não é suída, não é suída. Se o Almi te chamar para a padaria, você fala que tá com diarreta. Não dá pra ir. Se você estiver muito perto do Almi, eu vou dizer assim, você muda do Almi. É o furo do Almi. Esse aqui, ó. O furo do Almi. É um metro de distância do Almi. Mas por que que não pode? O Almi é, né? O Almi é com o Almi. Você acha que o Almi é uma influência? Não. É uma meio tranqueira. Ele é simples, mas calou. Não é. É porque eu fico de rixa com o Almi, entendeu? Aí eu fico fazendo isso pra me ficar com raiva. Porque o Almi gosta de ficar com ele. Aí eu faço isso pra me ficar com ele. Nossa, gente. Tem umas coisas que não dá. Pegar o namorado falando para um amigo que está comigo, mas pensando no lance do baile. Tipo... Minha filha. O que você não viu? O lance do baile foi o quê? Nossa, meu Deus do céu. Não, tem umas coisas que eu não tenho como pensar temporais de uma. Só da pessoa deu se mancou. O que é que você foi ali? Ela tem que olhar e mandar. Tipo assim, será que eu tenho medo ou não? Gente, eu acho que... Sua autoestima, sua tal... Não existe. Não existe. Tem autocuidado, autoamor. Você não pode... Tem coisas que você não pode se permitir viver. Uai. Se o relacionamento é aberto, beleza. É aberto, vocês fazem o que quiser. Agora você está namorando com uma pessoa. Fechadinho, monogâmico. É a pessoa pensando na pessoa que eu peguei no baile. Uai, minha filha. Que muito. Termina se o boy estiver conversando ou ela estiver conversando. Com um amigo, com contato trocado. Tipo, você está conversando com a Vanessa e o contato dela está com a Pedro. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Porque se não tivesse nada, eu não ia trocar nome nem nada. Tchau e vença. Tchau e vença. Mas é porque você foi um ciúme, tinha uma amizade. Nada a ver. Então você é uma decisão de Jimmy. Então já está errado. Você está escondendo uma coisa. Tchau e... Tchau e... Bença. Tá, esse aqui é polêmico. Saí sem avisar. Termina. Tem uma nuvem aqui, olha. Tem uma nuvem de informação rolando. Tem que terminar. Tem que terminar. Tchau. O boy ganhou um presente de uma amiga no trabalho. Ou ela ganhou um presente de um amigo do trabalho dela. É que vocês não trabalham fora e tal. Mas tipo assim, da faculdade, dá um presente. Tu nada. Chega lá, dá uma caixa de bombom. Não, acho que depende. Não vai bater na porta dele lá. Pega a mão dela, vamos bater na porta dele. Acho que depende. Depende não? Não, tipo assim, tem um... Vamos colocar a caixa de bombom. A Iná chega com a caixa de bombom de litor. Não, tipo assim, tem assim. O Gui também, doido amiguinha. Se eu ganho, você não ia ficar com o pé atrás, não? Não, deixa eu te dar o exemplo. Vamos falar a verdade. Não, fala a verdade. Você vai falar a verdade. Você vai falar assim. Poxa, meu filho, de que é esse daqui? É, tá louco? Por que tá assim? Aí o Gui fala, mas ela tá a Mires lá da rua, deu pra mim. Por que ela te deu? Qual o motivo de eu te dar a pergunta? Eu o quê? Você é da sua amiga? Não tô entendendo. Agora a gente vai um amigo de serviço, leva um bombom pra todo mundo da empresa. Aí é diferente. Não, mas é específico. É agora de vacuna. Você é presente de uma pessoa que você trabalha ou estuda? Não. Tem lógico. Mas o que você chama pra conversar, né? É perguntar e querer saber. Já que é raposar. Tá, você falou o raposar. O que é o raposar? Quem consegue me explicar? É querer tomar do outro. Raposar. Raposar é um animal meio assim, né? Raposar é um raposar. Espera pra dar o bote. Uma aqui pra finalizar. Essa é pra finalizar. Você e seu namorado ou sua namorada estão na rua e são assaltados. Seu namorado ou sua namorada corre e deixa você pra trás. Me adora fazer isso. Corre. Vai ter meu brilho, vão com um morcego, uma barata, qualquer coisa, ele corre. Até não é que ele tira o mochego. Aí vai lá. Você tá numa situação de perigo. O cara com a arma chegou lá. O cara na moto. Dá pra roubar seu namorado, sei o que. Seu namorado x, poderia ter que ir pra você fazendo. Ah, eu acho que... Reação. É reação. É reação. Não assalto. Eu não ia pensar nele. Eu ia querer correr. É, tá. Eu não ia pensar na pessoa, tipo, se eu cajou um novo... Eu ia correr e deixar ela. É reação, não sei. É, eu ia correr também. Eu nem ia pensar nele. Eu ia querer correr. Tá, mas aí ele... Ela ia falar. Ela tem um... Ele vai deixar você lá com a arma aqui, assim, ó. Aí eu ia tá com raiva dele. E eu? Ele ia falar, meu filho, é ação. Olha. Olha. É cada um por si. É, é. É. Não, isso aí. É reação. Você vai ficar lá. Gente. Nossa. Então foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê muito, muito like. Se inscreva no canal. Deixa eu falar uma 1. Deixa eu falar uma 1. Deixa eu falar uma 1. É, vamos coitando. Babadinho. 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 Sim. Tá muito bom com o Deusão, também. Vamos oferecer... O Deusão diminuou. Não, eu não podia não. O resultado é Tião. Se você for um namoratinho... Eu que você for um namoratinho! Então uma sensação da minha. Tinha! Você terminaria, não? Tchau. Até mais da outra vez. Fim do vídeo. Beijo Nego, 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 né? Dá um beijo, cara, na câmera... Beijo Nego, Nego, vai, vai! Quer chama ele de Nego mais, né? Não chama mais, né? É Groot, ex Groot! Ah, Groot! Já foi, só a família fala! Vem cá, dá um beijo Nego a todo mundo, porque... Beijo Nego, 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 Nego! Tchau, gente! Beijo!